Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso, caralho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós temos que descobrir quem é. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça tem dica de quem é a pessoa e sexta tem um chute pra gente eliminar o nome ou acertar quem é a pessoa. Vem pra cá, Detetives Lourens! Seja bem-vindo à sétima temporada do X! Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona, Camila Lourens. Temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo! Meio-dia! Terça-feira e sexta-feira X! Seguinte, gente! Estamos na sétima temporada. Já tem muita coisa rolando. Já temos um Detetive eliminado. Que loucura! Nossa, que foi loucura! Que loucura! Na semana do Dia das Mulheres e era só... Era pra ficar sabendo, era pra ficar sabendo, era pra ficar sabendo, era pra ficar sabendo. Sim, essa é a real. Mas enfim, é isso. Estamos aqui. Bom, se você nunca acompanhou o X, seja muito bem-vindo. Assista todos os episódios. O pessoal tá falando aí. Essa temporada é só pra quem gosta muito do X. Então, quem é muito fã do X aí, ó. Nós também amamos vocês. Muito obrigado. E lembrando o seguinte, cara. Camiseta do X aí. Moletom. Foi. Tudo aí na descrição, tá? O X foi pro Inhalca, tá? Primeiro Inhalca. Primeiro Inhalca. Isso aí, graças a vocês. Então, não deixe de acompanhar. Comenta com todo mundo. Acompanhando todos. Quero ver vocês acompanhando todos. e ajudando os detetives aqui, beleza? Galera, eu vou saindo. Hoje é dia da galera tentar uma dica aqui. Entendeu? Eu vou saindo, vou... E o Bobo da Semana? Bobo da Semana, é verdade. Bobo da Semana, quem vai ser? Júnior. Eu sou Boba Direto, mas é só Boba Direto, mas é só Boba Direto. Tá o Bobo da Semana, por favor, se retire. Eu vou lá. Eu vou ficando por aqui, galera. Boa sorte pra vocês. Fui! Aê! É isso, galera. O Bobo da Semana nós vamos dividir. Cada semana um, né? Primeiro foi a Ilinha, agora vai a Júnior, depois eu e o Carol. Porque é isso. Cada hora um, mas vamos embora. Esse Bobo da Semana tá ficando difícil, tá? Eu tô achando que os Bobos eles atrapalhavam, mas depois eu não te impedia de fazer, não. O meu Bobo, gente, era difícil de eu ver no chão. É, sétima temporada, né, baby? Ó, a gente botou aqui pra abrir, pra gente poder visualizar tudo. Tá fechado? Tá. Boa. Arrasou. É isso, gente. Agora esperar o Bobo da Semana voltar com a prova do episódio de hoje. Eita! Olá! Batatinha frita, um, dois, três. Nossa! Caraca! Road six! Batatinha frita, um, dois, três. Ficou mesmo, olha. Caraca, amiga, que assustador de olhar. Caraca, amiga, que assustador de olhar. Que assustador de olhar, velho, juro. Tá muito engraçado. Gente, é perigoso, não escuro ele, eu levo, tomar um susto contigo, amiga. Parece mesmo que ela tá olhando pra nós, olha. Gente, meu coração tá acelerado. Oi, moça. Caraca. Cara, que medo. É, né? Tá vendo? Gente, eu tô um bom. Gente, juro, eu tenho muito medo do It. E agora eu tenho na aula de medo de máscara, tá me dando a mesma sensação. Uma das coisas de medo. Vai, rir. Não, assim não, assim, ó. Eu vou agarrar que você só faz do jeito. Vai. Ok, daí, daí, daí. Ui. Olá, detetives. Como está o seu amiguinho de vocês? Estamos mal. Muito mal. Tristes. Estamos tristes. Estou conseguindo o que eu quero. Pois no segundo episódio eu já consegui eliminar um de vocês. Eu sou o cara. Ha, 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 ha. Não, não. Ah, tá. Ah, então tá. Se vocês forem bem na prova, terão direito a mais uma dica sobre mim. Será bem fácil hoje. Estou carente e quero receber de cada um uma carta se declarando para mim. Se eu gostar e vocês conseguirem mudar meu humor, terão a dica. Assinado X o carente. Oxi. Fácil, então. É só fazer uma carta fofa. É. Aparentemente. Cada um fazer uma carta. Vai. Ah, então tá bom, né? Tá. Então bora lá. Não dá assim. Não dá. Bora então. Bora, né? É isso. Mas ó, cuidado. Provas fáceis assim. A parada é depois. É correr. Então tome muito cuidado, ok? Vamos. Ok, menina. Ok. A camisinha. Menina, vamos. Gente, antes da gente ir para a prova, a gente vai brincar um pouco de batatinha frita. Um, dois, três. Então vamos lá. Pode virar, boneca. Batatinha frita. Um, dois, três. Ela insiste em ficar lá atrás. Não tá fazendo. Ela tá rachando o bico. Mas ela tá muito séria. Mexeu a mãozinha. Não, não, não. Mexeu a mãozinha. Mexeu. O que é isso, não? Mexeu a mãozinha. A gente tem que dar um tiro nela. Pó. Batatinha frita. Um, dois, três. Ué, o canal já acabou? Não vai ter um jogo, não, ué? Ué? Então tá bom. Eu fiquei desesperada. Vamos nessa. Bora. Que seja um episódio incrível. Vamos nessa. Bora. Uh. Ó, flopou. Eita. É uma música meio filme adolescente, né? Meio amor. É uma voz de variação. É uma voz de variação. Sim. Ah, ele tá lembrando de bondade com a boneca. Eu assim com a minha boneca. Baby, bebê rebola. Eita. É uma voz de variação. Ele tá na voz de variação. Ele falou que ele tava caro, gente. Ele falou. Ai, eu tô com medo. O que? Que surdo. Ô, a mãozinha, ele tá pronto. Cô, ele tá pronto. Cô, ele tá pronto. Ele não tá aqui? Ué. Ele quer que a gente faça a carta pra ele, mas ele não está nem aqui. Não, não, não. Cadê? Cadê? Não, a carta pra cá. Ah. Ele realmente. É, e provavelmente ele vai correr atrás da gente demais quando a gente acabar essa carta. É só uma, todos nós? Eu não sei. Não, é uma pra cá. Tem quatro canetas? É verdade. Então, será que só uma tem que conquistar ou as quatro tem que conquistar? Não sei. Não sei também. É você sem escrever, né? Não sei como é que funciona. Ai, gente, tá bom. Vambora, vamos nessa. Vamos nessa, gente. Eu tô carente também, X. Então, me ferrou. Se eu estiver solteiro, chama na DM, viu? Pega uma caneta pra mim. Eu gosto de carta, então eu vou escrever com muito carinho e alô pra você, ok? Ai, tô com medo. Tá diminuindo a música. Tá diminuindo a música. Tá diminuindo a música. Tá acabou o ar. Eu tenho uma coisa pra falar. O quê? Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Onde que ele vai sair? Onde ele vai sair de lá? E como é que a gente vai correr? Pois é, minha filha. Tá tenso. Ah, gente, é. Realmente hoje... Mas eu acho que ele deve ler a carta primeiro pra ver se ele gosta, entendeu? Eu também acho. Então dá tempo da gente visualizar ele. E correr pro lado de ele. Como é que eu tenho namorado? Como é que eu recebo a carta? Eu vou mostrar pra ele. De amigo, amiga. De amigo. Ai, louco! Tá louco? Aê, Lila! Oi! Oi, X! Você tá carente, né? Tá que nem eu mesmo, X. Você é solteiro? Ô, ele disse que é! Deu dica! Deu dica, bobão! Bobão! Ele é a filha da Ayla? Você é a filha da Ayla? Felicia das Mulheres? Ah! Foi semana passada, você sabe, né? Acho que ela não sabe que foi semana passada. Jogou Flores! Flores! Peguei, X. Obrigada! Amamos você! Que lindo, né? A gente nem não sabe se a gente te ama, na verdade. É, a gente tá... Oh! Foco, muito precioso eu tô achando. Eu tô achando ele um querido. Achei ele um querido, véi. A gente vai fazer a sua cartinha aqui, tá bom? X preferido. I love you. I love you. É isso, gente. Todo mundo focadinho aqui pra fazer a sua carta. Eu comecei assim, ó. Oi, Xzinho. Oi, Xzinho. Ih, chegou. Ele brotou. Beijos, beijos, beijos. Ele voltou pra Ayla de novo. Ele tá apontando pra vocês. Você tá afim da Ayla? Ele tá apontando pra mim ou não? Tá? Tá. É que ele tá falando que vai te pegar, Ayla. Então é o Bruno. Ah, tem aí. O Bruno vai te pegar. Não tá afim de você, você sabe, né? É, minha filha. Ele falou que ele me pegou. Falou mesmo. Falou mesmo. Ei, X, você tá... Você é o Bruno, né? Ih, sentou pra esperar. Sentou. Acabou? Acabou. Acabou? Acabou? Acabei. Acabei. Hora de apresentarmos a carta pra você, X. Você está preparado? Carol, pode começar ali. Tá, então vamos lá. Olá, X. Queria te lembrar o quanto você é especial. Sem você, essa temporada não seria incrível como está sendo. Você é essencial para alegrar as nossas noites de terça e sexta. Vivo pensando em quem você é. E minha maior meta agora é descobrir isso. Espero que você seja lindo como acho que seja. Amo você, Carol Lourdes. Ah! Achei lindo. Achei lindo. Júnior. Vamos lá, né? Carol, já vai abrindo aquela porta ali. Vai. Oi, X. Você é um grande amigo. Te desejo tudo de bom sempre. E você continue sendo essa pessoa incrível. Amo você. Sucesso. Aê! Palmas. Ele quer palmas. Ele quer palmas. Ele quer palmas. Aila. Ó. Oi, X. Passando aqui para falar para você que mesmo você querendo eliminar a gente, você é incrível. E traz muito entretenimento. Amamos muito você e eu sei que ser X não é um trabalho muito fácil. Parabéns. Te amo muito. Aila. Aaaaaah. 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 Eu queria dizer que minhas terças e quintas-feiras não são as mesmas sem você. Você é a luz que eu preciso. Você é um homem que eu preciso. Me sinto protegida ao mesmo tempo que vivo uma adrenalina muito crazy. E eu gosto de sentir isso. Obrigada por tanto. Eu amo você, Camila Luz. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Gostastes? Vai dando o passo para trás. Gostastes? A gente merece a dica ou não? A gente merece? Merece? Gente, você é minha linda. Merecemos! Linda! Eu te amo mesmo. Eu te amo, amor. Tchau, beijos. Deixa a dica por aí. Agora deixa a dica. Tchau. Você tá romântico hoje. Ih, começou a música, galera. Ih, agora é que é a música. Eita, agora é o trem. Qualquer coisa do cinema aqui, ele é muito bom porque ele tem duas fotos, viu? Então, ó, eu tô vendo ele ali. Já trancou de lá? Já trancou? Tá. É o quê? A gente tem que espalhar pela casa. Você já deixou a dica pela casa? Não? Olha o que tá fazendo na mão. O que que é isso? Tentinha. Você vai deixar a dica pela casa? Tá bom. Oi? O que que tem? Mas aí tá fechado. Mas isso aqui não é uma hora? Não. É só se a gente abrir. Se ele tem que estar na mão, isso tá... A gente... É. Mas a gente pode abrir o controle pra ver. Mas ele não vai por aí, né? Não. Pela frente. Você trancou aqui mesmo? Ah, que susto. Você tem que ter? Que susto. Você vai abrir? Não. Ah. Não, ela tá confiando. Eu tô confiando. Eu tô confiando. Oi! Pode abrir? Ó, se você der uma na porta, a gente pode abrir. Então não pode. Duas não pode. Você ouviu o que eu falei? Tenta ouvir. Tenta ouvir. Lista? Aprendi isso no inglês hoje. É. Uma palma a gente pode abrir. Duas não. Pode. Mas você não vai pegar nós, né? Uma palma sim, duas não. Ah, então você vai pegar nós e a gente não vai abrir, né, burro? Vou perguntar de novo. Você vai pegar nós? Uma palma sim, duas não. Ah, é duas não. Agora você botou uma. Agora você vai. Agora você vai pegar nós. Pera, pera. Você vai pegar nós? Uma sim, duas não. Ah, então tá. Ok. Oi? Ó, rasgou a carta? Que palhaçada é essa? Ele não gostou das cartas. Que palhaçada é essa? Ah, mas a gente não era romântica. Você não era romântica? Você tava carente? Carente. Ei. Falso. Mentiroso. Que isso? X, eu vou peidar em você. Fechou. Ele veio, ele veio, ele veio. Fechou, 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 fechou. Tranquiu? Deixa eu ver. Fechou, fechou. Não, não tranquiu. Acho que você tá muito pra lá. Aí, agora tranquiu, viu? Porque quando vai muito, a porta passa do lugar de fechar. Eita, ele veio. Ai, quando ele estiver aqui, alguém tem que ficar lá, entendeu? Tem que ficar duas aqui, duas lá. Porque aí, vê se ele tá indo, entendeu? Quando fecha aqui correndo, vê se ele tá indo pra aí, entendeu? Pra gente poder abrir aqui de novo. Tem que ser sempre assim, na jogada do marketing. Então, aqui a gente pode dar a volta na piscina. A gente pode fazer milhares de coisas, Carol. Aqui a gente tem um mundo de coisas. Oi, X, tá aqui? Uma palma sim. E aqui? Uma palma sim. Opa. Oi, X. Abre, abre, abre. Oi. Pode abrir? Não, uma palma sim. Ok. Cadê você? Oi. Tá indo? Já deixou a dica? Tá pela casa? Promete? Você é ladrãozinho. Você é bem ladrãozinho. Falso. Falou que tava carente, chegou aqui romântico. Você não gostou da nossa casa? Tá bom de louco. Uai, então por que você deu a dica? Você tá se contradizendo. Você disse que se gostasse dava a dica, deu a dica, então gostou. Mais ou menos. Hã? Então tá pela casa, podemos procurar. Ok, gente, eu acho que tá no segundo andar, porque ele tava lá. Você entendeu? Então vai embora. Você entendeu? Ele tava lá. Hã? Ele veio? Fica aberta aí, fica abrindo. Fica aberta, fica aberta. Não perde a visão não, gente. Aqui tá fechado? Tá fechado. Perfeito. Ai, meu Deus. Traca, traca, traca. Ai, bate minha bunda. Ai. Ai. Carol, não sai daí pra você não perder a visão. Isso, é uma moto. Perfeito? Abre aí. Tá bom, tá bom. Então espera, 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 espera. Vamos descansar. Gente, a dica. Eu acho que ele tá no segundo andar, porque ele tava lá. É, é verdade. Mas, e aí ele vai fazer a gente perder tempo embaixo, entendeu? Então quando a gente tiver oportunidade, uma pelo menos sobe, procura lá. Eu acho que pode estar no QG também, porque ele foi lá. Na hora que nós tava fazendo carta, ele foi pra lá, exatamente. Você acha que ele tirou a chave? Mas, ó, tirou a chave, o que a gente faz? Vai pro banheiro. O banheiro tem tranca infinita. Sem ser aquelas de tirar a chave. Ok? Qualquer coisa, banheiro. Ou piscina. X! Caraca, que boneca assustadora. Gente, tive uma ideia. A gente vai abrir essa janela e vai sair por aqui. Na verdade, talvez duas só saiam por aqui. Você que é a boneca, que tá mais difícil pra você, você fica aqui quietinha. Vamos lá. Eu vou fazer barulho pra ela. Vai, faz barulho pra ela abrir aqui. X! Cadê você? Cadê? Por que que não tá abrindo? Por que que não tá abrindo? Por que que não tá abrindo, gente? X! Abriu, abriu, abriu. X! X! Cadê você? Cadê você, X? Vem cá, X! Vem cá! Vem cá, X! X! Vem cá, 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 X! Cadê ele? Gente, olha ele de volta da porta. Vem cá, X! X! Você tá ligando um botidinho? Ele não tá aqui, ele não tá aqui. Ele não tá aqui, definitivamente ele não tá aqui. É porque com flecha, gente, não dá pra eu ver. Porque reflete no vidro. Por isso que eu tô jogando vocês pra lá. E quando eu jogo vocês pra lá, eu faço isso aqui, ó. E definitivamente ele não tá aqui. Eu acho que ele não conhece essa casa, provavelmente. Ele não sabe. E tem essa janela com a saída pra cá. Tá vendo? Só que a gente precisa de ter uma certeza que ele tá numa desses dois lugares. Gente, a gente olhou embaixo, o pé dele não tá aqui. Onde que ele tá aqui? Hã? Eu tô vendo que faltasse. Ah, então não esquece. Espera. Será que a gente abre aqui? Eu acho que a Júnia não pode ir, porque ela não tá enxergando bem. Porque se ele descobrir o macete, ferrou. Tem que ir alguém que vai subir pra correr pra procurar a dica lá em cima, no segundo andar mesmo. E do nada gritar e disfarçar ele de lá. E a pessoa sair daqui e procurar aqui embaixo, entendeu? Então tem que ficar um aqui e um lá. Exatamente. Ou eu ou você tem que subir, entendeu? E uma de nós duas tem que ficar aqui embaixo. Pra procurar aqui embaixo na hora que lá de cima brotar e conseguir ter a visão do X, entendeu? Então, você quer ir? Pode ir. Carol, tá indo. Vai, 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 vai. Sai lá pela garagem. Vai lá pra garagem. X! Vai, 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 vai. Oi, X. Você tá aqui? Oi, X. Deu certo. Você tá aqui? Dá mais uma batidinha pra gente saber. X! Oi, X. Vamos conversar. Você deixou a dica? No primeiro andar, uma palma. Ou no segundo andar, duas palmas. Tá, não tem um jeito. Já vem pra cá. Já vem pra cá. Já vem pra cá. Safado. Safado. Tá, não tem um jeito. Tá, não tem um jeito. Será que a gente sai por aqui? Será que mais uma sai por aqui? Eu? Como é que você tá? Uma palminha, primeiro andar. Duas palminhas, duas palminhas. É a ver aqui. Segundo andar. Ó, segundo andar. Segundo andar. Segundo andar, X. Primeiro andar. Ele tá confundindo a gente. Não, X. Não, X, sério. Uma, primeiro andar. Duas, segundo andar. Ele tá fazendo graça. Ele tá fazendo graça. Tá fazendo graça, né, X? Safado. Ele tá aí? Ele tá aí? Tá. Agora é a hora. Ai, meu Deus. Caramba! Água, quer dizer! Água, quer dizer! Cadê ele? Não veio. Cadê a Ilha e Júnior? Nossa, elas não vieram. Elas não vieram. Elas não vieram. E cadê ele? Que merda. Elas ficaram no cinema. Cadê ele? Ele tava lá fora, no janelão. Ele tinha pegado o nosso. Descoberto o nosso. É que ele me viu correndo. Gente! Por que que vocês não vieram? Aqui! O X tá aí na porta. Gente do céu, que adrenalina. Meu Deus. Que adrenalina. O QG tá com chave, Carol? Tá. Pode ir. Não tô vendo aqui, não. Ele lá, ó. Subiu a escada correndo. Ô, se eu tivesse lá fora, ele tinha pegado. Se eu tivesse lá fora, ele tinha pegado. Tá ruim, tá ruim. Olha que tá ruim. Não, X! Não vai! Você não vai pegar a gente. Olhou aí? Ele tá aí, não? Abre, então. Ele pode estar aqui atrás, né? Opa, tá lá embaixo. Bateu o pão lá embaixo. Tá indo embora? Tá indo embora? Sério? Tchau, X! O que você tá aí? Cadê a dica? Tá por aí. Então tá bom. Então tchau, viu? Tchau, foi ótimo dia com você hoje. Pera que acabou, viu? Até mais. Ó, fez aqui o Cristiano Ronaldo. Gente, é o seguinte, cara. Ele veio pra cá? Ele veio pra cá? Foi embora, né? Aparentemente foi. Não tá fácil, galera. Esse EP não está fácil. Sabe o que que é? Eu vou desabafar com vocês. Eu sempre tive vontade de estar um passo à frente dele. Então, por exemplo, eu podia ter saído ali do janelão sem flash e ficado ali na esquina da casa olhando, tá ligado? Só que eu não tenho coragem. Meu coração arde, assim, de adrenalina. Pois é. Se tivesse subido devagarinho, né? Gente. Opa! Opa! Júnior, fica no queijinho. A gente vai procurar a dica. Bora, gente. Olhou aqui em cima, né? Porque ele pode vir daqui, ó. Oi? Ele tá aí? Ah, é. Se você ficar gritando, ele vai ver que eu tô aqui. Vai vir. Fica aí, que você ficou olhando aí. Eu tô aqui, que eu fico olhando aqui. Susto. Susto. Será que na sauna é óbvio que não vai estar? Será que dá pra olhar? Não dá. Acho que aqui do lado de fora não tá. Gente, eu acho que aqui do lado de fora não está. Deve estar na cozinha de novo, não? Vamos lá. É ela. É ela. Calma, calma, calma isso. Será que tá lá dentro? Só pode, não tá aqui fora de lugarinho. Deve estar lá dentro. Onde que a gente vai achar isso? A gente tá meia hora aqui apontando. A gente vai precisar de baixo tapete, né? De baixo tapete. Calma, Carol. Calma, menina. Está de dentro. Deixa eu procurar aqui mais uma velha aqui em cima? Vai. Caraca. A gente tá gostando, Chico. Será que tá aqui? Gente do céu. Que tensão esse episódio. Meu Deus. Nossa, foi uma mistura de sentimentos na hora que a Carol saiu do janelão. Com medo de perder a Carol. Aí depois, na hora que eu saí, porque ele tava no janelão e eu fui, eu fui muito inconsequente, porque ele podia ir reto e abrir lá a porta principal de madeira e me pegar bem na boca da escada. Você bota fé? Mas, enfim, deu tudo certo. Caraca. Vamos ver, então? Tomara que seja uma dica muito boa. Que nos deu uma luz, que a gente tá perdido. Sim. Dica da semana. Estilo musical preferido. Trap. Gente, confirma muito se é o Marcos. Marcos. E mentira, Dayan. Dayan gosta mais de uma vibe lá do Santana. Ah, pode. E sabe? Marcos é trap. Marcos é trap. A gente tá muito com o nome do Marcos na cabeça, gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tá, porque seria um pouco óbvio que ele é do elenco B. Sim, exatamente. Pode ser óbvio. Mas a gente tem que eliminar nome se a gente não tiver o melhor. Então, se vocês tiveram uma ideia melhor, comenta muito aí. É muito. Mas, nesse é o nosso nome de antemão aí, temos esse nome pra poder jogar. E é isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça barato no canal da Loura. E temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado e domingo. Meio dia. X. Terceira e sexta. É isso. Mulheres do Poder, vamos lá. A gente vai acertar esse X. Sétima temporada. Tchau.